Sabe aquele dia em que você acorda, faz sua rotina matinal, você tá lá, você fez sua preparação pré-mercado, você senta pra operar e você pensa, hoje vai ser um bom dia. E aí, quando vê no final do dia, você olha assim, caraca, o que aconteceu hoje? Eu perdi tanto dinheiro, eu entrei num dia de fúria, entrei num modo MD, Mark Douglas, né? Muitos falam dessa maneira. Mas assim, você não consegue perceber o que aconteceu. Você diz assim, cara, não era eu operando. Uma coisa completamente irracional. Por quê? Por que será que os dias de fúria acontecem? Eu aposto que você já passou por isso e é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo de hoje. E pra começar, eu quero saber como seriam os seus resultados, como estariam os seus resultados financeiros no trade se você não tivesse dias de fúria, se você aceitasse as perdas, se você não tivesse esses dias à la louca em que você sai de sim, que você age de uma maneira irracional e acaba perdendo muito dinheiro. Inclusive, esse é um exercício muito interessante que você pode fazer. Pegar aí a sua planilha de trade, seu diário de trade dos últimos meses, eliminar esses dias de fúria como se eles não tivessem existido e ver como estariam os seus resultados financeiros. Esse, inclusive, é um exercício que eu sempre passo para os alunos do trader MMA fazerem e é uma grande girada de chave, uma grande mudança efetiva. E olha só, você sabia que os dias de fúria é um dos maiores comportamentos sabotadores que impedem os traders de ganhar dinheiro, que fazem com que eles percam mais do que eles ganham? É, meu querido, minha querida, você não está sozinho nessa. E eu verifiquei isso na prática através do teste de QI, onde mais de 80% dos traders tem este dia de fúria como principal comportamento sabotador. O teste de QI do trader é o teste que te dá um mapa, o diagnóstico completo da sua atual situação hoje no trading e te diz aí como fazer para passar de fase, qual que é aí o seu caminho a seguir, o caminho mais rápido. O teste de QI não te dá só a nota do seu QI como trader. Ele diz em qual fase do trader você está. Ele te diz quais são as habilidades essenciais, das 13 habilidades essenciais do trader, quanto você tem de cada uma delas, ele te mostra teus pontos fortes, teus pontos fracos como trader, te diz então quais são os comportamentos sabotadores que estão roubando os seus resultados. E é óbvio, ele te dá uma rota de ação específica para que você combata esses sabotadores e consiga ganhar dinheiro. O teste de QI é muito fácil de fazer, é só você responder uma série de perguntas, um questionáriozinho que é rápido e na sequência você já tem acesso a esse relatório completo. Se você tem interesse, vou deixar o link aqui na tela e também na descrição para você fazer o teste e ter acesso a todas essas informações e verificar ou não se os dias de fúria estão sendo o principal sabotador para você. Será que você se enquadra nessa classe aí ou não? Mas voltando agora a falar aqui sobre dias de fúria e por que eles acontecem. A grande verdade é que a gente não percebe, mas existem dias em que nós estamos mais propensos a termos dias de fúria e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Dias em que nós já estamos mais emocionalmente pré-dispostos, dias em que você não dormiu bem, dias em que você está preocupado com outras coisas, dias em que a sua cabeça está cheia, dias em que você brigou com a sua esposa, brigou com seus filhos, brigou com a sua mulher, enfim, sei lá, dias em que já tem coisas afetando a sua mente, você não está no seu melhor estado emocional. E sabia que nesses dias a melhor coisa a fazer é não operar? E para isso, o que você tem que fazer? Uma avaliação pré-mercado, avaliar como você está emocionalmente, como está a sua mente, como está o seu estado emocional antes de começar a operar. Porque o controle emocional, o controle dos dias de fúria começa aí. Começa por entender que tem dias em que eu estou mais propenso, em que vai ser mais difícil eu me controlar, então é melhor eu nem operar, é melhor eu ficar de fora do mercado. Então comece, se você ainda não tem este hábito de diariamente, antes de começar a operar, fazer essa avaliação pré-mercado, essa avaliação psicológica sua, faça isso que eu garanto para você, você vai evitar vários dias de fúria ficando de fora do mercado quando você sente que, cara, hoje eu não estou legal. Outro momento que pode ser bem propenso a você ter um dia de fúria é após uma grande sequência de ganhos. Quando você vende muitos dias de ganho, que você está muito feliz, que você está com aquela sensação do tipo, agora vai, agora eu consegui, agora eu atingi a consistência. Por quê? Porque você permite que a euforia tome conta da sua mente. E euforia é um sentimento muito perigoso. Por quê? Porque ela está associada com dopamina e com outros hormônios e outras substâncias que fazem com que o cérebro queira mais daquilo. Queira mais do quê? Mais do ganho. Queira ganhar mais. Queira ganhar todos os dias. E aí você vai para o mercado, não só com aquela expectativa, mas com aquele sentimento de obrigação de ter que repetir o resultado. Repetir o resultado positivo. E aí uma simples perda, depois dessa sequência de ganhos, você não consegue aceitar. Por quê? Justamente por você se cobrar o mesmo resultado. Você estava nessa sequência de ganhos e aí você quer repetir a dose, repetir a dose e repetir a dose. Só que você se depara com uma perda. A sua mente não aceita e aí você entra nesse modo de dia de fúria. Então é preciso ficar mais atento. Quando você começa a ganhar, quando você começa a ter uma sequência, ó, vamos fazer o seguinte, escreve aqui para mim se isso já aconteceu para você. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Quando você vende essa sequência de dias positivos, fique ainda mais atento. E entenda que cada dia é independente. Se você vende 10 pregões positivos, se você vende 20 pregões positivos, não importa. Hoje pode ser gain, pode ser loss. Entenda isso para que você entenda essa independência dos dias e você não corra tanto risco de cair num dia de fúria depois de uma sequência de ganhos. Mas olha só, não é só a sequência de ganhos que é perigosa. A sequência de perdas também. Às vezes quando você vem aí de uma sequência de 5 dias, 6 dias, 10 pregões que você está no negativo, a sua mente começa a ficar tão saturada. Você acaba chegando no seu limite, que é como se a sua mente falasse assim, chega, agora é all in, agora eu vou com tudo, é tudo ou nada. Ou eu recupero tudo, ou eu perco tudo. Claro que isso é inconsciente, mas aí você vai para esse tudo ou nada por já estar cansado. Então muitas vezes se você está nessa sequência de perdas, ei, em vez de você operar, faz o seguinte, dá uma pausa, pare uns dias, reflita, tenta entender o que aconteceu, dá um descansozinho para que você consiga se reestabelecer emocionalmente, descansar principalmente também, descansar a sua mente, e depois você consiga voltar a operar com foco, concentração e reverter esses resultados. Outro momento que pode ser propenso de ter dias de fúria, eu escuto muito isso de vocês nas redes sociais, lá no Instagram, no Telegram, às vezes até os alunos quando chegam no Trader MMA, falam assim, Luana, final do mês para mim é complicado, final do mês, geralmente eu me saboto no final do mês, estou vindo num mês bom, chega no final do mês, e um dia eu devolvo tudo, um dia de fúria eu perco tudo. E aí, isso também acontece com você? Tem duas questões importantes aqui. Uma é a questão do merecimento, de você não se sentir merecedor, de terminar aquele resultado e tudo mais, claro, se você vem numa sequência positiva, se você está ganhando no mês. E outra questão é a questão de se você está perdendo no mês, daí bate aquela tensão do tipo, nossa, eu vou terminar o mês no prejuízo, eu preciso reverter esse resultado, e aí você opera mal, e aí você entra em dia de fúria. Então, final do mês também é um momento que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção, porque pode ser um momento da gente ter uma chance maior de entrar em dia de fúria. Agora, vamos entender o que é o dia de fúria. O dia de fúria é uma manifestação irracional de você. É uma manifestação irracional e imediatista. A sua mente se depara com uma determinada situação em que ela entende que ela precisa resolver aquilo agora. Ela precisa resolver neste momento. Ela precisa reverter o resultado agora. Ela precisa ganhar agora. E é aí que você entra nesse modo irracional. Você faz péssimas operações quando vê, normalmente assim, você pega assim, Ah, normalmente eu faço cinco operações. Dia de fúria você fez quantas? Vinte, trinta, cinquenta operações. Completamente irracional, completamente sem sentido as operações, completamente fora do seu operacional, simplesmente tentando ganhar dinheiro, tentando reverter o resultado. E é óbvio, não é isso que você planeja. Não é isso que você tinha em mente. Ninguém planeja cair num dia de fúria. Ninguém quer cair num dia de fúria. É óbvio isso. Assim como ninguém quer bater o carro. Mas, de vez em quando, sei lá, acontece. E acontece principalmente por alguns descuidos. É claro que quando a gente tá falando de bater o carro, nem sempre a culpa é nossa, né? Às vezes a gente tá ali fazendo tudo certo no trânsito, tá ali parado no semáforo. Aí o motorista do carro de trás tá distraído no celular, não vê que você parou no semáforo, vai lá e ó, pão, pum, tudo atrás do seu carro. Mas, às vezes, os acidentes de carros acontecem por pequenos descuidos nossos. Você não está atento, ou você era o motorista de trás que estava mexendo no celular e não viu que o carro da frente parou no semáforo e bateu. Os dias de fúria no trading são a mesma coisa. São pequenos descuidos que nós acabamos cometendo. E por isso, e nesses descuidos, a gente permite que o nosso irracional se sobrepõe ao nosso racional. A gente entre nesse modo piloto automático de, meu Deus, eu nem sei como que eu fiz tanta operação, eu nem sei como que eu fiz isso. É, era o nosso irracional operando. Esses pequenos descuidos são os gatilhos que levam a gente a entrar nesse estado irracional e quando vê, tem um dia de fúria. Então, o principal pra que a gente consiga evitar um dia de fúria é estar ao máximo possível atento. Depois que a gente entra nesse modo fúria, nesse modo irracional, é muito mais difícil de sair dele. Então, é muito mais fácil a gente conseguir evitar que ele comece a acontecer. E pra isso, a gente precisa estar atento. Assim como nós estamos no trânsito, atento a tudo pra que não aconteça um acidente. Muitas vezes, no trânsito, a gente não tá atento só à nossa forma de dirigir, né? Mas você tá atento a todo mundo, né? Porque não é só você que pode bater, mas os outros podem bater em você. Então, pra evitar, você fica atento a tudo. Da mesma maneira, pra evitar um dia de fúria, você precisa estar atento. Atento ao seu comportamento. Atento aos seus pensamentos. Atento a como você está se sentindo naquele dia. Porque aí, sim, você tem uma chance maior de evitar que esses dias de fúria aconteçam. E aí, esse conteúdo fez sentido pra você? Então, já sabe, deixa um like aqui pra gente. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. E se ainda não deixou o seu comentário, me conta aqui quando que geralmente... Para nesse momento agora e pensa um pouquinho. Quando que geralmente acontecem os seus dias de fúria? Eu aposto que isso vai ser importantíssimo pra que você evite muitos dias de fúria. E com isso, consiga ver, ó, o dinheiro chegando. E agora sim, você já sabe. Eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho